Supostamente foi o Feynman que disse essa citação, só para motivar vocês. Bom, então primeiro de tudo eu vou falar um pouco sobre os kibits. Os kibits são a unidade básica de informação em um computador quântico. Do mesmo jeito que em um computador clássico a gente tem bits clássicos que só podem ter os valores 0 ou 1, em um computador quântico a gente tem os kibits que tem a vantagem de poder assumir um estado de superposição. Quando um kibit está em superposição, ele assume uma combinação de dois estados em que cada um desses estados tem uma probabilidade associada a ele. Quando a gente mede um kibit, ele colapsa para algum desses estados e daí todas as outras possibilidades desaparecem. Isso é bem importante porque mostra que quando você mede um kibit, você não está fazendo apenas uma observação passiva, mas você está efetivamente tendo uma interação ativa e você está modificando o estado do seu sistema. Os kibits têm seu estado representado a partir da combinação dos estados 0 e 1, que formam a base computacional, e esse estado pode ser representado por meio da esfera de bloco, que é essa figura da direita. Bom, as portas quânticas, elas agem sobre os kibits, modificando os estados deles da mesma forma que existem portas clássicas que modificam os bits clássicos. Bom, existem muitas delas, então eu só vou falar sobre as principais, que foram as que a gente realmente utilizou nos circuitos que a gente desenvolveu. A primeira delas é a porta X, e o que ela faz é basicamente realizar uma rotação de 180 graus em relação ao eixo X sobre o estado desse kibit. Então, efetivamente, o que ela faz é alternar entre os estados 0 e 1. Do mesmo jeito, existem as portas Y e Z, que realizam rotações desse estado ao redor dos eixos Y e Z da esfera de bloco. Outra porta muito importante que nós utilizamos é a Radamar, que o que ela faz é basicamente criar uma superposição nesse kibit. Por exemplo, quando ela atua sobre o estado 0, ela transforma o kibit para o estado mais, que é esse estado que está representado na figura da direita, em que ele consiste em uma combinação do estado 0 e 1, em que ao medir esse kibit, você tem uma probabilidade de 50% de obter o valor 0 e 50% de obter o valor 1. Outro jeito de pensar a ação da Radamar é como uma transformação entre a base Z, que é a base computacional, e a base X. Outra porta que a gente utilizou é a porta S, e o que ela faz é realizar uma rotação de 90 graus em relação ao eixo Z da esfera de bloco. Como, diferente das duas portas que eu mencionei, essa porta não é só a própria inversa, existe uma outra porta, que é a S adaga, que realiza uma rotação de menos 90 graus em relação ao eixo Z. A utilidade dessa porta vem do fato de que, assim como a Radamar transforma das bases Z e X, a porta S consegue transformar entre as bases Y e X. Por fim, a gente tem a porta NOT controlada, que é essa porta que a gente pode ver que é a única que atua em mais de um kibit, e o que ela faz é basicamente aplicar uma porta X no kibit alvo, que é esse que está embaixo, se o kibit controle estiver no estado 1. Agora, no caso em que o kibit controle está em superposição, a gente obtém um chamado estado de Bell, em que, ao medir um dos kibits, que formam esse estado de emaranhamento, a gente consegue obter o estado do outro, e o Ricardo vai falar mais sobre isso, porque foi muito útil nos circuitos que a gente utilizou. Ah, e aqui é um resumo das portas que a gente comentou aqui. A previsão material delas. Isso. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o paradoxo EPR, que foi desenvolvido pelo Einstein, pelo Podolsky e pelo Rosen. A ideia deles era que, por exemplo, vamos tomar um estado emaranhado, duas partes de um estado emaranhado, e a gente separa ele suficientemente. E aí, por exemplo, em um estado eu meço a posição, e aí no outro eu meço o momento. E aí, em teoria, eu conseguiria obter a posição e o momento desse estado, o que seria uma contradição ao princípio da incerteza. Porque, segundo o Einstein, o Podolsky e o Rosen, não teria como uma parte do estado avisar a outra que foi medido o momento ou que foi medida a posição. Então, a ideia deles era que a teoria quântica era local. Então, não poderia haver esse tipo de comunicação. E também, outra coisa que eles propuseram, é que haveria um conjunto de variáveis que manteriam dois estados emaranhados, mesmo se eles estivessem muito distantes. E esse conjunto de variáveis é o que a gente geralmente chama de variáveis ocultas locais. E aí, a nossa ideia, no nosso trabalho, é provar que essas variáveis ocultas locais não existem. Não existe um conjunto de... como se fosse um mecanismo que mantém dois estados emaranhados. Agora, eu vou falar sobre o paradoxo de bom para explicar por que não é um problema ocorrer essa diferença. porque, assim, a mecânica quântica é não local. Ela desenvolveu-se, experimentou-se, depois, a gente percebeu-se que a teoria quântica é não local. Então, alguém poderia pensar que está ocorrendo uma violação da teoria da relatividade, porque, então, estaria ocorrendo uma comunicação mais rápida do que a da luz. Só que agora eu vou explicar, por meio do paradoxo de bom, que isso não é um problema. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo de um estado emaranhado de duas partes, e eu mando para a Alice e para o Bob. E aí, a Alice, ela escolhe medir o momento, por exemplo. E aí, o Bob, se ele medir o momento também, ele vai obter o mesmo valor da Alice. E, se ele medir o momento de novo, ele vai sempre obter o mesmo valor. Porém, se ele escolher medir a posição, ele vai sempre obter um valor diferente, porque a Alice, ela mediu o momento, então, a posição fica incerta. Então, toda vez que o Bob medir a posição, ele vai obter um valor diferente, e aí ele conseguiria determinar qual... se a Alice mediu o momento ou a posição. Então, em teoria, ele conseguiria obter uma informação de se ela mediu o momento ou a posição. Só que, na verdade, existe um outro princípio quântico que não permite essa medição múltipla. Então, o Bob não consegue medir várias vezes o momento e várias vezes a posição para ver qual é exato e qual não é, e assim determinar o que Alice mediu. Então, esse princípio da não clonagem dos estados quânticos inibe que alguém pense que o fato da mecânica quântica não ser local infringe as leis da relatividade. Então, na verdade, a função de onda de um estado, ela realmente colapsa no universo inteiro de uma vez só. Só que isso não transmite informação. Então, não é um problema. Então, realmente, é uma coisa um pouco contra-intuitiva você pensar que alguma coisa se manifesta em todo o universo ao mesmo tempo, mas isso não é um problema, porque não transmite informação. Ah, e aí tem uma citação sobre esse conjunto de variáveis, que eu gostei bastante dela, que é A presunção de localidade implica que nós deveríamos ser capazes de identificar um conjunto de fatores passados descrito por algumas variáveis lambda que tem uma influência causal conjunto em ambos os resultados que contabiliza dependência entre A e B. Então, a nossa ideia é provar que esse lambda não existe. E outra coisa que a gente se propôs a provar é que não é possível atribuir um conjunto de valores a variáveis que não dependem do contexto. Então, primeiro, vamos entender o que é um contexto. O contexto é o conjunto de medições que eu faço ao mesmo tempo em um estado. Que, na verdade, eu posso fazer ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, eu não posso medir posição e momento ao mesmo tempo. Mas um contexto é quais medições eu faço ao mesmo tempo em um estado. E aí, teorias de variáveis não contextuais tentam atribuir valores fixos às variáveis que independem de quais outras medidas eu faço naquele estado. O que é um negócio intuitivo, eu diria. Por exemplo, eu vou medir o tamanho dessa mesa. Eu medir o tamanho dessa mesa e medir o peso dela, uma coisa, em teoria, não interfere na outra. Só que, na verdade, a gente percebe que a teoria quântica é contextual. Então, o valor que eu obtenho depende de quais outras medições eu estou fazendo. Então, na verdade, a teoria quântica não fica completa quando a gente tenta atribuir valores que independem do contexto de medição que a gente faz. A desigualdade de CHSH é uma prova utilizada para demonstrar que teorias de variáveis ocultas locais não conseguem reproduzir os mesmos efeitos que a gente observa com a mecânica quântica. No experimento que a gente utilizou, a gente tem dois observadores, vamos chamar eles de Alice e Bob, e cada um deles recebe um quibite de um sistema emaranhado. Cada um desses indivíduos vai realizar medições dos seus quibites em duas bases diferentes. A gente vai chamar as bases de Alice de A e A e as bases de Bob de B e B. O que a gente quer calcular é o valor CHSH, que seria esse aqui. A vezes B menos B mais A vezes B mais B. Como quando você mede um quibite, ele colapsa apenas ou para o valor de mais um ou menos um, nesse caso, dentro dos valores de B menos B e B mais B, necessariamente o módulo de um deles vai ser dois e o módulo do outro vai ser zero. Então, o módulo do valor CHSH não poderia ultrapassar dois para uma teoria de variáveis ocursos locais em que isso já está pré-definido. No experimento que a gente realizou, o Bob realiza as medições de B e B usando as bases Z e X. Enquanto a Alice, ela vai também usar bases que são ortogonais entre si, só que ela vai variar essas bases por um ângulo entre 0 e 2π radianos em relação às bases do Bob. Esse é um gráfico que representa os resultados que a gente obteve rodando o experimento. As curvas laranja e azul, elas representam os resultados rodados em um simulador e a vermelha e a verde são do resultado que a gente obteve em um computador quântico real. A gente pode observar mais claramente no que foi rodado no simulador que houve uma violação dessa desigualdade, já que o valor máximo chegou em 2x2 que é essa linha pontilhada aí. A gente não consegue ver muito bem nesse gráfico, mas nesse outro em que é o mesmo experimento, só que usando intervalos menores entre os ângulos, a gente consegue ver que mesmo no computador quântico real, essa desigualdade foi violada mostrando que a mecânica quântica produz efeitos que não conseguem ser produzidos com teorias de variáveis ocultos locais. Agora, a gente vai trabalhar com o nosso experimento, entre aspas, em si. Então, a gente vai... esse aqui é o nosso aparato inicial. Então, a gente vai preparar três estados de Bell e cada uma parte desses estados vai ficar com a Deb, que é o 246, e os outros vão ficar com Alice, Bob e Charlie. E eles estão suficientemente separados. Isso, em todas as vezes que eu digo separados, não tem como a luz chegar no tempo que ocorrem os experimentos. Então, não dá para ter transmissão de informação. Então, dado esse aparato, é possível verificar essas equações aí. Essas equações, elas dizem... O X representa uma medição na base X e o Y uma medição na base Y. E o índice em qual estado eu estou fazendo essa medição. Isso nessas equações aqui de cima. E aí, quando a gente tenta atribuir variáveis ocultas locais, a gente começa a atribuir valores definidos a esses operadores, que estão sendo representados por esse V e o operador. Então, é um valor definido. Porque, vamos supor que a gente quer negar as teorias variáveis ocultas locais. Então, a gente vai ver que não dá certo fazer isso, na verdade. E o problema que está acontecendo é que, do lado esquerdo, todos os operadores aparecem duas vezes do lado esquerdo. Então, o lado esquerdo tem que ser positivo. Enquanto que, do lado direito, a gente está obtendo cinco valores negativos. Então, está tendo uma contradição nisso. Então, não é possível atribuir esses valores de variáveis ocultas locais aos operadores. E a mesma coisa a gente vai fazer para a negação da não contextualidade. A diferença é que, para a negação da não contextualidade, a gente não precisa daqueles qubits externos. Porque a não contextualidade não tem a ver com a distância entre os qubits, não tem nada a ver com isso. Então, a gente só está usando os qubits que estavam com a DEB, que é o 2, 4 e 6. E a diferença aqui é que essas quatro primeiras equações, em vez de darem menos um, elas dão mais um. Mas, da mesma forma, ainda tem uma contradição desse lado esquerdo. Todas as equações dão, todos os operadores aparecem duas vezes. Então, o lado esquerdo tem que ser positivo. E o lado direito está dando negativo. E aí, para provar que essas equações aqui de cima, tanto essa quanto essa, são verdadeiras, a gente desenvolveu os circuitos quânticos para provar que elas são verdade. E aí, agora eu vou explicar o circuito para a negação da localidade. Então, primeiro, a gente prepara os estados de Bell, que é aqueles que eu citei no começo. E aí, depois, nos qubits externos, a gente faz uma mudança de base. Então, quando eu coloco só uma porta H, eu estou mudando da base Z para a base X. Então, nesse caso, esse circuito é para a equação X, Y, Y. E nos qubits que estão com a Debb, a gente precisa fazer uma medição conjunta. porque, note que esse operador está juntinho, não tem um pontinho separando. Então, a gente tem que medir tudo de uma vez só. E, para isso, a gente usou um sistema que chama medidor de HZ. E aí, a gente usa esse medidor e a gente vai obter um estado de HZ, que é um desses estados aqui. São os estados de HZ que existem. Não importa muito o que é um estado de HZ para o nosso caso. E aí, a gente consegue, usando essa tabela, fazer uma seleção. Então, por exemplo, eu obtenho o estado Φ mais 1 lá no meu medidor de HZ e aquele circuito é para o X, Y, Y. Então, eu venho aqui no X, Y, Y e eu vou ver que o valor desse operador é mais 1. E aí, eu jogo esse mais 1 lá na equação. Então, a ideia desse medidor de HZ é fazer uma medição indireta, entre aspas, para a gente conseguir fazer uma medição dos 3 qubits de uma vez só. E aqui é a medição mesmo, que está meio... está assim, mas é por causa da programação e isso não diz nada. E aí, esses são os circuitos que a gente desenvolveu. E pulo isso aqui. Esse aqui é o circuito para negação da não contextualidade. Nesse caso aqui, o circuito... A gente prepara os estados de Bell mais uma vez. Faz aquela mesma mudança de base. E aí, aqui, a medição de HZ não seria conveniente, porque eu não estou... Porque eu teria que fazer duas... A medição normal e depois a medição de HZ, então... Porque é tudo nos mesmos qubits, né? Então, não seria conveniente. Por isso, a gente desenvolveu esse sisteminha aqui, que consegue fazer essa medição conjunta de 3 qubits de uma vez só. E aí, não precisa usar o GHZ. E aí, a gente pegou esses circuitos e rodou em computadores quânticos da IBM, que estão disponíveis para as pessoas usarem. E aí, a gente obteve alguns resultados. Esses são os resultados que a gente obteve para os circuitos que a gente usou para refutar a localidade. As contagens representam a quantidade de vezes em que os valores obtidos foram menos 1. Idealmente, todos esses valores deveriam estar em 1.000. Porém, computadores quânticos sociais têm um alto índice de erro. E com isso, a gente não conseguiu obter esses valores. Note ainda que o gráfico em que tem o maior índice de erro é esse daqui, em que é utilizado para a equação E, que é a que tem mais operações com vários qubits, e por isso o erro é ainda maior. O que faz a gente acreditar que esse resultado se dá apenas por problemas com os qubits reais? Porque rodando os mesmos circuitos em simuladores, todos os valores das contagens estão em 1.000, como seria de se esperar. Deixa eu só mostrar aqui. Essa equação que está com bastante, esse gráfico que está com bastante erro, é desse operador grandão aqui. E aí acaba dando bastante erro porque o circuito para esse operador grandão é um circuito grande, que é esse circuito aqui. Ah, eu pulei uma. E esses são os resultados para as equações que a gente usou para refutar na contextualidade. Nesse caso, os valores representam a quantidade de vezes que foi medido 1 mais 1. E também deveriam estar todos em 1.000, mas do mesmo jeito que aconteceu com a localidade, também houve algum erro ainda que tenha sido menor. Essas são as referências que a gente usou. Obrigado pela atenção. Obrigada. Perguntas? Eu não poderia fazer nenhuma pergunta sobre extra, antes de ler muita conversa, porque é um mundo de informação. Oi, oi. Eu provavelmente vou errar na pronúncia, mas eu acho que eu não entendi o que é kibit. Na verdade, eu acho que eu entendi. Por isso que eu estou fazendo a pergunta para você responder sobre o que é kibit. E a pronúncia é assim mesmo? É kibit. Teria como você repetir, tentar explicar de novo? O que é o kibit? Isso. Então, pensa num bit clássico, que é algo que só pode ser 0 ou 1. Seria a unidade mínima de informação em um computador clássico. Um kibit é a unidade mínima de informação em um computador quântico. Só que diferente de um computador clássico, que só poderia ser 0 ou 1, um kibit pode estar em um estado de superposição, ou seja, ele pode apresentar um estado que é uma combinação desses dois estados 0 e 1. E com isso a gente consegue realizar outras operações, tanto é que existem outras portas exclusivas para kibits, que permitem a gente realizar experimentos como esse. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também. Essa linhazinha aqui é um kibit. Essa linha. E aí, nesse kibit, que é essa linha, eu vou aplicando as portas. E aí, no final, eu faço a medição. Então, esse 0, q1, q0, são os kibits. Então, os circuitos a gente trabalhou com 7 kibits. Que é essas linhazinhas aí. Eu já vi em algum canto que quando você vai fazer uma equivalência entre a quantidade de bits versus a quantidade de kibits que você precisa para guardar uma certa quantidade de informação, na prática, n kibits são equivalentes a 2 elevado a n bit. Algo do tipo, você consegue condensar a informação dessa forma. Se você tem, sei lá, 8 kibits, você tem 256 formas diferentes que poderiam ser representados em bits. Como que isso funciona exatamente? Como é que você decide exatamente como é que está o estado? Tipo, não tem uma probabilidade do teu código só, sei lá, cair a probabilidade, por 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 a probabilidade do teu código dar um negócio todo estranho? Porque o kibit pode colapsar em qualquer coisa? Então, essa parte que existe, essa correlação, ela é verdade. Que fica 2 a n mesmo. Mas isso não necessariamente indica que todas as coisas vão ser mais rápidas. Tem gente que acha isso. É só algumas tarefas que se beneficiam disso. Algumas tarefas bem específicas, na verdade. Então, sobre isso que você falou, a gente consegue controlar bem. Porque esses 200, 256, isso, na verdade, é porque todos os kibits, eles se relacionam com todos os kibits. Eles estão todos em interferência, vamos dizer assim. Só que, na prática, algumas interferências são bem desprezíveis e a gente consegue direcionar muito bem para o que a gente quer. E isso é um dos motivos de ter os computadores quânticos ter tanto erro. Mas a gente consegue direcionar muito bem. Porque, às vezes, 2 kibits que não tem nada a ver, eles dificilmente vão ter algum tipo de relação muito forte. Vai ser bem desprezível mesmo. E aí, quando você for fazer a medição, isso vai dar um valor super baixo. Então, você consegue meio que aproveitar as qualidades, quer dizer, as vantagens de você ter, sei lá, um sistema probabilístico, ao mesmo tempo que você meio que induz a probabilidade para ir de acordo com o seu código. Isso. Por exemplo, aí nesse exemplo, o kibit 0 e o kibit 6. Dá para perceber que eles têm quase nenhuma relação. Então, algum tipo de coisa entre os dois vai ser quase que desprezível. E aí você consegue ir induzindo isso. E é aí que surge o algoritmo de Shor. Shor ou Grover? Não lembro o nome. É, o de Shor. Que é a principal aplicação de computadores quânticos atualmente, eu acredito. Que é para a fatoração. Então, eu consigo pegar vários números e colocar eles em superposição e ir induzindo para eu conseguir fatorar os números. Eu fiquei com uma dúvida, eu não sei se está certa a linha de pensamento, mas essa parte da sobreposição não seria aquele experimento mental do gato de Shor, enfim. No momento que você abre a caixa, você tem um resultado, ou morto ou vivo. Aqui não é a mesma coisa, quando você roda o programa, como que você consegue ter acesso à sobreposição ainda? É que aí não vai ser 50%... 50% a 50%, que nem é no caso do gato de Shor, digamos. Entendeu? Você pode induzir que algum resultado seja 80% ou seja 20%. E aí... ou muito mais, né? E aí você consegue ir modulando as amplitudes. E quando a gente mede o kibit, é como se a gente estivesse abrindo a caixa. Aquele colapso para alguns estados. É, a gente abre a caixa, só que as probabilidades não são 50% a 50%. Isso. É, a hora que aparece aquele quadradinho preto no diagrama deles, ali você ou vê 1 ou é 0. Ali abriu a caixa, antes de que tenha a superposição. Na hora que você mede, ou é 1 ou é 0. Nesse não. Nesse caso a gente não usa esse valor, porque o kubit 0, ele seria esse 1zinho aqui da Alice. Só que como aquele circuito é da negação da não contextualidade, e para a negação da não contextualidade, a gente só usa esses centrais. Então, esses de fora, a gente nem mede eles. Porque não precisa. Oi. Deixa eu ver se você entendeu uma coisa. Eu acho que um dos primeiros experimentos que se fazia, a ideia é que você não poderia ter uma teoria de variáveis ocultas que é simultaneamente local e contextual, é isso? Não contextual. Não contextual. Mas poderia ser um ou outro. O que vocês estão dizendo é que só tem uma possibilidade que sobrevive a esses dois experimentos que vocês estão fazendo? Quer dizer, vocês refinaram o que tinha antes? Ou é... Você quer responder? Nesse experimento, o que a gente está fazendo é refutar, ao mesmo tempo, as variáveis ocultas locais e não contextuais, com um único conjunto de circuitos quânticos. Essa é a ideia. Porque são duas coisas que já existem, separadamente a gente está juntando em um único sistema. Não sei se faz por mim. Nem não contextual. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Mais alguma pergunta? Deixa eu pedir para eles abrirem um pouquinho as letras que ficaram escondidas. Eu concordo que não precisa saber o que é o estado GHZ, mas é legal saber quem são GHZ. o GHZ, teve um CHSH também, que é legal saber quem são CHSH. O GHZ é Greenberger, Horn e Zeininger. E CHSH é... Putz, não lembro, está vendo as referências, eu acho. São as iniciais de quem propôs o experimento. Ah, espera, pulei. Número 8. É esse aqui. É esse aqui. São esses daí. O CHSH. Então, a gente vê que o Horn está ali nas duas coisas. Ele é o H do GHZ e o H do CHSH. O John Clauser, que é o C de CHSH, é um dos três recebedores do prêmio Nobel do ano passado. O Zeininger, que é o Z do GHZ, é outro dos três recebedores. E, entre as coisas divertidas, é ter uma espécie de ganhador oculto, que é uma homenagem tardia, porque o Nobel não aceita ser póstumo para o John Bell, que deu o azar de falecer no ano em que o comitê já tinha decidido que seria dele, e do Alain Aspé, que é o outro dos três que ganharam no ano de 2022. Está ok, mais alguma? O Marcelo tem uma aqui. Não é uma pergunta, não. Nesse assunto, eu não ouso nem fazer perguntas. Eu estou, assim, ainda codificando. Só vou fazer uma observação na linha das personalidades que aparecem nessa questão. Foi mencionado o Bon, David Bon. E, para quem não sabe, acho que para os estudantes, David Bon trabalhou aqui em São Paulo, num período de formação da Universidade de São Paulo, aqui pertinho, por sinal, na Rua Maria Antônia, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e ele trabalhou nesses aspectos. Quando ele estava aqui, ele trabalhou com as variáveis ocultas, que agora foram refutadas. Mas, naquele período, ele estava fazendo um trabalho genial, levantando questionamentos importantes acerca da interpretação de Copenhagen da mecânica quântica. É isso. E ajudando a formar uma geração de físicos brasileiros que teve muito destaque posteriormente. Tem mais uma? Essa informação de que o Bell, então, foi um ganhador oculto do prêmio Nobel? Sim. Nem tão oculto. Ele era oculto e agora está explicitado. Um pouco de ironia. Outros já disseram que violar Bell, então, é no Bell. Não. Mais algum comentário ou piada? Então, vamos agradecer ao Ricardo e ao Alexis. Obrigada. 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 Obrigado.